Então, o que nós temos que fazer é criar estruturas fora da universidade, estruturas que se sobreponham a ela com o poder e a autoridade, quem sabe. Então, nós não somos sequer os primeiros a fazer isso. Se você pegar a história do Instituto Brasileiro de Filosofia, fundado pelo Miguel Reale, você vai ver que esse Instituto, por si, ele produziu mais e melhores resultados do que o ensino de todas as universidades brasileiras. Praticamente, tudo que era significativo em matéria de pensamento brasileiro, exceto o Mário Ferreira, foi parar nas revistas do Instituto. E você não tem uma revista, que foi publicada durante 40 anos, e você não tem uma revista de uma única universidade que tenha durado tanto e que tenha publicado tanta coisa boa. Então, praticamente, o que havia de positivo, de criador no ambiente filosófico brasileiro, foi parar no Instituto Brasileiro de Filosofia, foi parar nos congressos do Instituto Brasileiro de Filosofia, ou foi parar também na Sociedade Brasileira de Filósofos Católicos, que existe ainda. Então, são essas as instituições que expressavam a filosofia brasileira, não nas universidades. não tem nenhuma universidade que possa se gabar de ter feito um trabalho como esse. Então, já que isso é uma tradição na filosofia brasileira, nós temos que sedimentar essa tradição, e temos que não depender das universidades em nada. Quer dizer, sinceramente, eu me recuso, até por uma questão de honra pessoal, a confrontar o meu trabalho com pessoas como o Dr. Emir Sader, que é professor titular de filosofia da universidade, e agora vai ser o ministro da Educação. Porque se nós aceitamos esse jogo, então, de fato, nós estamos perdendo todo o contato com a nossa consciência efetiva, nós estamos trocando o nosso eu verdadeiro por um papel social. E isso aí é absolutamente incompatível com o exercício da filosofia. Mas, acontece que a filosofia, a palavra filosofia, neste contexto, tem um significado ambíguo. E esta ambiguidade é o que aparece aqui neste texto do Gustavo Bueno, que agora eu vou ler e comentar para vocês. O Gustavo Bueno não é um grande filósofo, que eu aprecio especialmente, mas esse trecho é útil para nós. Há também alguns artigos que o Juliano Maria escreveu sobre o mesmo assunto, que são até melhores, mas este aqui condensa a melhor coisa, então eu escolhi este aqui. Que, por acaso, me foi, me parou na minha mão por uma indicação do Leonardo Penitente. Ele me mandou um link de uma página espanhola e tinha exatamente este texto aqui. Falei, bom, então, os artigos do Juliano Maria são muito compridos, mas este aqui condensou o negócio. Ele diz, em todo caso, será preciso constatar que em muito pouco tempo, o processo de institucionalização da filosofia, iniciado pela Academia Platônica, foi estendendo-se em ritmo constante. Tudo sucedeu como se o próprio poder político houvesse atendido à irônica proposta de Sócrates. Em Alexandria, em Roma, no Império do Oriente, sem prejuízo do parênteses aberto por Justiniano, e desde logo, no âmbito da Igreja Católica ou do Islã, a filosofia foi institucionalizando-se em formas cada vez mais rígidas, como filosofia escolástica. Dito de outro modo, chegou-se a uma situação à situação de uma filosofia administrada pelas instituições privadas, pelas instituições públicas ou pelas eclesiásticas. Diferentemente da filosofia espontânea e, por assim dizer, arbitrária ou assistemática, forma própria do filosofar mundano, a partir da política, da ciência, da medicina, do exercício, da advocacia, etc., a filosofia foi submetida a uma organização sistemática, a uma programação, a uma ratio studiorum, que não teríamos, tampouco, por que desqualificar a priori desde o ponto de vista filosófico. Pelo contrário, a filosofia administrada, como resultado de uma dialética própria, terá contribuído decisivamente para que se alcançasse o rigor e a precisão nas análises das ideias que a história trouxe até nós, e que são inalcançáveis em sua vida mundana. Mas, simultaneamente, a tendência da filosofia administrada a isolar-se da filosofia mundana do presente, que é sempre a sua fonte, e a tendência a recolher-se aos interesses, a apegar-se aos interesses da administração que a incorporou a seus fins próprios, orientará a sua evolução em direção a formas anquilosadas e a converterá em veículo meramente ideológico, ainda quando tampouco se reduza, de modo algum, a esse serviço. Não se pode esquecer que essa série de grandes filósofos que são considerados habitualmente como os fundadores da filosofia moderna, Francis Bacon, Descartes, Spinoza, Leibniz, etc., atuaram à margem da filosofia administrada, concretamente à margem da universidade. Nem Bacon, nem Descartes, nem Spinoza, nem Leibniz foram filósofos universitários. Então, eu acho que há algum exagero no começo aqui deste texto, porque a Academia Platônica não era um órgão que estivesse ligado ao Estado e nem a alguma entidade fora dela mesmo. Ela era uma entidade autônoma. A Academia Platônica mais se parecia com o Instituto Olavo de Carvalho do que com a USP. era apenas um grupo de pessoas interessadas e dentro do contexto político-social grego, a Academia não exercia nenhuma função estatal ou religiosa, etc., etc. Era como se fosse um clube de pessoas que estão interessadas na busca do conhecimento, em que acreditam que ali o mestre que está à disposição, Platão, era o sujeito adequado para lhes abrir esse caminho. De qualquer modo, você vê ali um princípio de organização. Esse princípio de organização também se observa depois no Liceu Aristotélico, o qual também não tinha nenhuma função política-social determinada. porém, alguns séculos depois, a Igreja Católica assume a função de dirigir o ensino da filosofia. Por quê? Isso acontece pelo simples fato de que o desenvolvimento da teologia católica teve de se expressar mediante termos que ela colhia da filosofia grega. Ou seja, os teólogos católicos não tinham uma terminologia própria, não tinham um corpo de conceitos pronto, está certo, no qual traduzir, vamos dizer, em teses explícitas, o conteúdo que podiam discernir no texto da Revelação. Então, tiveram que apelar aquele arsenal filosófico grego e isso trazia naturalmente ao primeiro plano do interesse geral as relações entre teologia e filosofia. Está certo? Então, mas notem bem que as universidades medievais não se formaram assim. As universidades medievais se formaram exatamente como a Academia Platônica. Era como se fossem grupos de aficionados que chamavam, então, professores. Pegavam os professores mais ilustres da época e os contratavam para vir viver na cidade. Como era financiada a universidade? Era financiada através das livres contribuições da sociedade. Não só o trabalho da universidade, quer dizer, o salário dos professores era financiado através dessas contribuições que não esperavam receber absolutamente nada em troca. Então, hoje isso nos parece incrível. não só o salário dos professores era tirado daí, mas também a subsistência dos alunos estrangeiros, que eram, eu acredito que eram 80%. Se você pegasse uma universidade, somente uns 15% a 20% eram estudantes locais. Os outros vinham do exterior e tinham que sobreviver de algum modo. Então, era normal que o indivíduo chegando na cidade procurasse as pessoas ricas e pedisse a sua contribuição para mantê-lo ali. Então, isso quer dizer que as universidades não surgem como criações de uma burocracia administrativa prévia, mas ao contrário, aos poucos elas vão se incorporando em duas estruturas diferentes, o governo civis e a igreja. Então, seguindo-se depois uma longa disputa entre o papado e os governos locais para ver quem ia mandar nas universidades. Porém, essa disputa só surge a partir do momento em que o acúmulo de estudantes nas cidades faz da universidade um centro de agitação política. Então, o simples fato de você ter no lugar dois mil, três mil, quatro mil estudantes produz ali uma massa barulhenta difícil de governar e que pelo seu próprio número e pela sua habilidade intelectual e verbal acaba desempenhando um papel qualquer na política local. Esse papel inicialmente é autônomo, quer dizer, as universidades são focos de atividade política própria, não estão servindo a ninguém, eles são um grupo de interesses específicos. chamam a palavra universitas inicialmente não tem o sentido de universitas literarum et scienciarum, quer dizer, a universalidade das ciências da letra, mas é a universalidade dos professores e alunos, é a corporação. Então, junto com outras corporações que existiam, como eu tinha a corporação dos sapateiros, a corporação dos construtores, corporação dos comerciantes, etc., surge esta corporação dos professores e alunos que representa, então, vamos dizer, um grupo de interesses próprio, que não se identifica com o interesse de nenhuma autoridade externa. Na medida em que o papado e os governos locais percebem isto, então, evidentemente, é natural que tentassem, vamos dizer, usar esta nova força política em seu próprio favor. E daí começa, vamos dizer, a institucionalização das universidades. A partir desse momento, surge o seguinte problema que não está muito bem explicitado aqui. que é o problema da ratio studiorum, quer dizer, a ordem dos estudos. A ordem dos estudos que acaba se consagrando nas universidades não surge pronta, evidentemente, ela é resultado de uma longa experiência prática. seria a divisão em disciplinas, a ordem, a sequência dos estudos, a sequência das exigências que se deviam fazer, a sequência, vamos dizer, de provas a que as pessoas eram submetidas para testar o seu conhecimento, vamos dizer, que iam desde exercícios escolares até as chamadas questões disputadas, que eram, assim, o momento em que um professor, no topo da sua carreira, ele se colocava diante de toda a corporação, professores e alunos, para responder qualquer pergunta que lhes fizessem. Então, isso aí era o desafio máximo. Então, tudo isso não apareceu pronto, foi se formando aos poucos. Eu não sei se a formação da Rastro Studiorum deve algo ao processo de institucionalização da universidade, ou se for um processo autônomo criado pela própria dialética interna dos estudos, que depois foi absorvida por uma administração. Quer dizer, eu não sou capaz de afirmar neste momento se a existência de uma Rastro Studiorum é uma expressão do fenômeno filosofia administrada, ou se é uma coisa independente que depois foi absorvida pela filosofia administrada. Então, talvez Gustavo Bueno esteja exagerando ao dizer que o fenômeno da filosofia administrada representou algum avanço porque favoreceu a formação da Rastro Studiorum e diz ele contribuiu decisivamente para alcançar o rigor e a precisão nas análises das ideias que a história nos entregou. da Rastro Studiorum da Rastro Studiorum e a partir